Música Esta noite eu tive um sonho, um lugar fui visitar Era uma cidade linda, no país de Iemanjá Mãe Oxum foi me saudando, sarabá, sarabá Salve a rainha do mar, salve mãe do Iemanjá Salve a rainha do mar, salve mãe do Iemanjá Música E depois veio chegando São Cosme e São Damião Salve os gêmeos irmãos, salve Cosme e Damião Salve os gêmeos irmãos, salve Cosme e Damião Música São Jorge com sua espada, emprestava o dragão Soltando o fogo da boca, parecendo um vulcão Música Orixá com a tabá que dava um fogo a um irmão Salve São Jorge guerreiro, padrinho desse ferreiro Salve São Jorge guerreiro, padrinho desse ferreiro Música As ruas desta cidade, eram bem iluminadas Oxalá e a luz do mundo, abençoava as cabocladas Música Todos nós correntos dias, sarapá, praze negrada Salve o filho de fé, salve a mãezinha sagrada Salve o filho de fé, salve a mãezinha sagrada Música Eu logo fui acordando com a mente iluminada Fui pedindo a mãe preta, com uma ruda emprestada Música Botei fogo na fundanga e desfaxeira e cruzilhaca Salve os omis de Segar Rapaz, sarapá Tchau, tchau.